Falando de moda aqui na Colt, em Ribeirão Preto, e trazendo novidades, um super lançamento de coleção. O Sena conta pra gente o que a Colt prepara agora. Coleção Juliette. A Colt fez uma coleção toda inspirada na Juliette, com essa brasilidade toda que a Colt tem e com esse carisma todo que a Juliette traz. As estampas estão incríveis. Gente, como ela é carismática, como a gente adora as peças que ela usa. E as peças da Colt ainda mais, porque elas já são incríveis. A gente já conhece essa qualidade, o feitio, o charme que a Colt tem. E nesse dezembro a gente, com coleção Juliette, aqui nesse lançamento, dia 2 que aconteceu, arrasando. Bom, a Colt não erra nunca, mas dessa vez o acerto foi ainda maior. Eu, pelo menos, amei. Inclusive, essa já é uma blusa da coleção Juliette? Já é uma blusa da coleção Juliette, com assinatura da Colt. Olha a estampa, que feliz. É uma coisa bem tropical, bem nordeste. A gente amou demais. E essas peças aqui, todas são dessa coleção? Todas essas peças da coleção Juliette. Então, ela traz muito da renda. Essas estampas incríveis. Tudo tem o crivo da Juliette, né? Então, ela aprovou, gostou das peças. Este paetê que a gente tem agora para as festas de final de ano, para as baladas, para as garotas. Falando de final de ano, olha isso. Ai, agora, gente, o ano voou tão rapidamente que a gente, eu própria, às vezes me perco. Nós já estamos falando de ano novo. Nós já estamos falando de Natal e ano novo. Para mim, esse para o ano novo e esse para o Natal. Lindíssimo. Aqui também tem um outro, do lado de cá, lindo, que traz essa estamparia maravilhosa. Bom, é Natal, ano novo, e esse aqui é para a praia, né? Para a praia, para o final de tarde, para uma noite descolada. Ainda mais aqui, que a gente tem tanto calor. Imagina um vestido desse, ou com uma plataforma, ou com uma rasteirinha, no final do dia, para um happy hour. Que delícia, né? É isso aí. E eu estou vendo essas carteiras, o que significam elas? Em dezembro, a coach traz ainda mais. Nas compras acima de mil reais, você ganha essa carteira, ou esta, ou esta masculina ainda. Em compras acima de mil reais, a cada mil reais, você ganha essa carteira incrível. Gente, isso aqui é um presente da coach. É um presente da coach. Gente, olha a carteira. Meu Deus, olha só. Adorei. É dezembro, é época de presentear, e já que é hora de presentear, olha só. E se você, inclusive pode virar um presente de Natal, hein? Super pode, elas estão à venda, são presentes de Natal, mas nas compras acima de mil reais, você ganha uma carteira maravilhosa dessa. Essa é a masculina, olha que show. Olha que show, amei. Não vou tirar aqui na embalagem, está super bem embalada. Quer dizer, é coleção Juliette, é presente em compras acima de mil reais, e tem mais, tem horário estendido. Com horário estendido. Agora em dezembro, a gente, de segunda a sexta-feira, das nove às vinte e duas horas, aos sábados, nós estamos das nove às dezoito horas, e no domingo também estamos aqui, das dez da manhã às quatro da tarde, dezesseis horas, esperando por você, na rua João Penteado, número setecentos e quarenta, do ladinho da Louvre. Vem pra cá, segue a gente na nossa rede social, arroba coach Ribeirão. Já tô esperando você, vem pra cá. Obrigada. 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 Obrigado.